e em relação a o tipo de filha da vareira que nós no tivo temos corrais, não é? Que é mais filho. Também é. Ah, também é. Porque não pode ser mais possível que eu te estarei aqui. Não, não, não. Eu quero que eu coloquei o ciclo... Não, não, eu trago que tá aqui.